Olá, maravilhosos e maravilhosas! Querem saber como transformar suas crenças em uma poderosa ferramenta de cura? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 do livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murph. O capítulo 4 é Curas Mentais nos Tempos Antigos. Este capítulo é uma viagem fascinante através dos tempos. Nós vamos explorar como diferentes culturas utilizar o poder da mente para realizar curas que desafiam a lógica convencional. Então, preparem-se para descobrir como que a fé e a crença moldam nossa realidade física e como que vocês podem aplicar esses princípios em suas vidas. Mas um pedido aí, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês acabaram de chegar, de deixar seu like, porque o seu like é muito importante para que o YouTube entenda que se inscreva no canal. E esse é um canal interessante, é um canal que dá para distribuir para mais pessoas, tá? E ativem as notificações, deixem os seus comentários, os seus comentários também. Eu amo ler e responder cada um deles, ok? Então, vamos lá. Vamos tratar sobre esse assunto maravilhoso que são as curas mentais nos tempos antigos. Vocês sabiam que em diversas culturas, figuras como os curandeiros, os sacerdotes, eles eram considerados capazes de invocar poderes divinos para ajudar os doentes? Isso nos mostra como que em diferentes épocas e lugares, as pessoas acreditavam na conexão profunda entre mente e corpo. Mas o que realmente fazia isso funcionar? Murphy nos diz que tudo se baseia em crenças profundamente enraizadas. Quando as pessoas participavam de rituais, usavam objetos com significados especiais ou ouviam palavras poderosas. Isso ativavam uma resposta de cura em suas mentes subconscientes. Mesmo sem o conhecimento científico que nós temos hoje, elas por intuição sabiam como acessar essa energia curativa. Impressionante, não acham? Então, pensem no seguinte. Quando alguém realiza um ritual sob a luz da lua crescente ou usa uma poção preparada especialmente para ela, não é apenas superstição, gente. Na verdade, essas práticas ajudam e ajudavam a abrir a mente para a possibilidade para a possibilidade de cura. A fé na intervenção divina ou na magia dava ao subconsciente um impulso, uma sugestão de que a cura era possível. Isso nos faz refletir sobre como ao longo da história, sem os avanços da medicina moderna, as pessoas ainda conseguiam se curar usando o poder da mente, estimulado pela crença e pela imaginação. As técnicas que essas pessoas utilizavam variavam muito, mas o princípio era sempre o mesmo. A fé que impulsionava o subconsciente a manifestar a cura. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que os rituais e as crenças não eram apenas misticismo. Eles funcionavam como catalisadores, como antenas, né? Que pegava tudo aquilo e manipulava a mente subconsciente para alcançar resultados incríveis. Essa compreensão nos abre novas perspectivas sobre como podemos usar o poder das sugestões e da crença para promover a cura hoje. Não apenas para problemas físicos, mas também para o nosso bem-estar mental e emocional. Eu espero que esse estudo que nós estamos fazendo inspire todos vocês a olhar de uma forma diferente para o poder da mente e para explorar como que nossas crenças podem influenciar nossa saúde de maneira que ainda estamos começando a entender, ok? Agora, nós vamos para um dos segmentos mais fascinantes do quarto capítulo do livro de Joseph Murphy, né? Ele nos mostra, através de exemplos históricos e relatos bíblicos, como a fé e o subconsciente são poderosos canais para milagres de cura ao longo dos tempos. Eu amo quando coloca a Bíblia dentro do estudo, que a gente consegue entender um monte de coisas que estão aqui, né? E aí, preparados para descobrir como que isso pode ser aplicado na vida de vocês? Vamos lá! O primeiro exemplo que Murphy traz é inspirador, tá? Vem de Marcos capítulo 11, versículo 24. E ele diz assim, ó... É por isso que lhes digo, todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé que já as receberam e as terão. Este versículo, ele é um tesouro da sabedoria sobre como usar a fé de maneira eficaz. Joseph Murphy, ele nos ensina algo muito importante aqui. Ele destaca a transição do presente para o futuro, dos verbos, né? Na frase, tenham fé em que já as receberam e as terão. A importância de acreditar com tanta intensidade, que ao orar, vocês já se sintam como se tivessem recebido aquilo que pediram. Imagina isso, quando vocês oram, não é só um pedido. É como se vocês estivessem programando o seu subconsciente para já viver na realidade em que o desejo é um fato consumado. Incrível, né? Agora vamos explorar, então, a primeira técnica de visualização que Murphy sugere aqui. Ele nos orienta a visualizar nossas orações já respondidas. Isso significa imaginar com riqueza de detalhes o resultado desejado, como se já tivesse ocorrido. Não é apenas esperar que algo bom aconteça. É criar essa realidade na sua mente. Pensem nisso como se vocês fossem plantar uma semente. Se vocês plantam uma semente e vocês cuidam dela, sem deixar que as dúvidas, como as ervas daninhas, atrapalhem o seu crescimento, ela inevitavelmente vai brotar. Da mesma forma, se vocês cultivarem suas mentes com imagens positivas e uma crença firme, suas orações e desejos podem se manifestar na realidade. E o que é a fé, então, afinal? Segundo Murphy, a fé vai além de acreditar sem ver. É um conhecimento profundo. É uma certeza que vive dentro de vocês e muda como o seu subconsciente responde aos seus pensamentos e as suas orações. É como se vocês entregassem completamente ao subconsciente a certeza da realização desses desejos, desses sonhos, né? Então, lembrem-se que manter essa fé é uma disciplina mental. Vocês precisam ser constantes e evitar qualquer pensamento de falha ou negatividade. Aqui entram as frases afirmativas, as frases positivas que estão no canal, tá? Isso nos leva à famosa lição de Jesus sobre a fé que pode mover montanhas. Assim como as sementes crescem naturalmente sob as condições corretas, os desejos e orações de vocês também frutificarão se cultivarem uma mente sem dúvidas e rica em fé. Eu espero que essa exploração de como a fé e a visualização podem trabalhar juntas tenha aberto aí novos caminhos pra vocês pensarem sobre como alcançar o que desejam na vida, né? E aí logo em seguida, um fato narrado em Mateus 9, versículos de 28 ao 30. Imagina a cena, tá? Jesus encontra dois homens cegos que ao serem questionados sobre sua fé na cura, eles respondem com convicção. Sim, Senhor! A seguir, Jesus toca seus olhos e profere uma frase poderosa que lhes aconteça segundo a sua fé. E de repente, eles voltam a ver. Além disso, Jesus os advertiu com firmeza. Presta atenção. Tomem cuidado pra que ninguém saiba disso. Esse episódio, gente, não é só um milagre. Ele nos ensina sobre a dinâmica entre a fé e a cura. Quando Jesus pergunta aos cegos se eles acreditam que ele pode curá-los, ele não tá apenas fazendo uma pergunta. Ele está chamando a fé deles pra uma ação consciente. A fé aqui é mais do que acreditar. É uma força ativa que programa o subconsciente pra responder. Os cegos não só acreditaram, mas esperaram internamente que sua visão pudesse ser restaurada. E essa expectativa, cheia de emoção, cheia de convicção, preparou o seu subconsciente pra aceitar essa nova realidade. Então, agora prestem atenção no poder dessa declaração de Jesus, tá? Que lhes aconteça segundo a sua fé. Isso nos diz que a intensidade e a qualidade da nossa fé podem realmente moldar os resultados em nossas vidas. É um princípio que se aplica não só à cura, mas em todas as áreas da vida. O que vocês realmente acreditam com convicção profunda tem o poder de se materializar. Então, se você faz um pedido e você acredita que aquilo não vai acontecer, você realiza de acordo com a sua fé. Mas tem mais. Jesus também aconselhou os cegos a manterem a cura em segredo. Por quê? Porque o nosso subconsciente é incrivelmente sensível a influências externas. Então, se conversar com pessoas céticas que não acreditam no poder do subconsciente, isso poderia reintroduzir dúvidas e pensamentos negativos, o que poderia reverter os efeitos da cura. Isso nos mostra o quanto é importante proteger nossa mente de negatividades que podem minar nossas crenças, a nossa saúde. Por isso, sempre ouvimos que não devemos contar nossos planos e os nossos sonhos a ninguém, tá? Então, o que nós podemos tirar dessa história incrível para nossas vidas hoje? Primeiro, a importância de nutrir e proteger nossa fé como um tesouro que pode transformar a nossa realidade. Nós devemos cuidar do ambiente ao nosso redor, nos mantendo longe de influências que possam corroer a nossa positividade. Fiquem longe da negatividade. Seja quais forem nossas crenças pessoais, a lição aqui é clara. Uma fé inabalável e protegida é a chave para não apenas buscar, mas também alcançar grandes mudanças em nossas vidas, tá? Essa história é um testemunho poderoso de como a crença, expectativa e manifestação física de saúde estão interligadas. Oferecer um ponto de vista rico sobre como podemos direcionar nosso subconsciente para realizar mudanças significativas. E quando eu falo saúde, não é só saúde física. Saúde financeira também entra aqui, tá? E eu espero que todos vocês se sintam inspirados a olhar para dentro e fortalecer a fé que carregam em seus corações. Vamos levar essas lições para nossas vidas e ver o poder da fé em ação. Mas vamos nos aprofundar ainda mais nas lições poderosas que podemos aprender com os ensinamentos de Jesus. E dessa vez, com um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 36. Pense na cena. As pessoas ao redor ficaram totalmente pasmadas ao ver Jesus expulsando espíritos impuros como autoridade e poder que nunca tinham visto antes. E aí eles se perguntavam que palavras são essas que com tanto poder comandam até os espíritos impuros e eles obedecem. Isso nos leva a uma reflexão sobre como as palavras de Jesus não eram simples frases. Elas tinham um peso, uma autoridade que podiam transformar realidades. No contexto do poder do subconsciente, isso nos mostra como a autoridade e a convicção com que algo é dito pode influenciar profundamente a mente tanto de quem fala quanto de quem ouve. Quando nós falamos com convicção, nós não estamos apenas dizendo palavras. Nós estamos programando nosso subconsciente para agir de acordo com elas. No caso de Jesus, a sua convicção e a sua autoridade absoluta faziam com que suas palavras entrassem lá no mais profundo do subconsciente de todos que estavam ao redor ouvindo o que ele estava falando. E com isso ele conseguia promover curas e mudanças milagrosas. Ele era um profundo conhecedor do subconsciente, como que o subconsciente trabalhava. E o que isso nos diz sobre a fé? Que ela é mais importante, é o mais importante. A cura não dependia somente da fé de Jesus, mas também da fé daqueles que estavam ao seu redor. Então juntos eles criavam um campo de energia que ampliavam os efeitos de cura, alinhando os subconscientes para aceitar a possibilidade de milagres. Essa fé coletiva, essa energia compartilhada, é o que permitia que as sugestões de cura se manifestassem. Esse processo de cura era uma transformação profunda, não apenas um toque superficial. Os comandos de Jesus reprogramavam o subconsciente, mudando os padrões de pensamentos negativos, e aí abriam caminho para a saúde e para o bem-estar. Este é um lembrete poderoso de que nossos problemas, sejam eles físicos, sejam eles mentais, sejam eles emocionais, podem ser transformados por meio da fé e da sugestão positiva. E agora, como que nós podemos aplicar essas lições em nossa própria vida? É bem simples. Usem afirmações poderosas. Escolham palavras que reflitam a mudança que vocês desejam ver em suas vidas e falem essas palavras com autoridade, com convicção. Façam dessas afirmações um hábito diário, especialmente em momentos de quietude, como durante a meditação ou antes de dormir, ou que é quando o subconsciente está aí mais aberto a receber novas ideias, tá? Então, para começar, identifique uma área da vida que precisa de melhoria. Pode ser saúde, relacionamentos, carreira ou qualquer outro aspecto. formulem afirmações que vejam essa mudança como já realizada e repitam essas afirmações com fé e autoridade. Por exemplo, se desejam mais saúde, digam eu estou cheio de energia e de saúde. Acreditem nessas palavras e vejam como elas podem começar a transformar suas vidas. E se vocês estão procurando mais recursos ou precisam de afirmações específicas para outras áreas como prosperidade, amor, superação da procrastinação, né? Aqui no canal, nós estamos criando uma série de vídeos com afirmações positivas para todas essas áreas e muitas outras, tá? Vocês podem acessar a playlist completa que você acessa clicando aqui abaixo, no nome do canal, aí vai aparecer uma página onde tem lá a playlist, vocês acham lá afirmações positivas. E aí, vocês também podem deixar aqui nos comentários qual área da vida de vocês que vocês gostariam de trabalhar e nós vamos criar, então, vídeos com frases positivas para reprogramar o subconsciente, desbloquear o potencial completo das suas vidas, tá? Então, não percam essa chance, visitem o canal, explorem os vídeos e comecem hoje mesmo a jornada de transformação através do poder das afirmações positivas. Todas as frases que nós criamos que está lá nesses vídeos, tá? Foram criadas em cima do que o Joseph Murphy ensina aqui nesse livro, tá? Foi criada para isso, por causa desse estudo, tá? Para ajudar vocês aí com as frases e lembrem-se, a chave é a convicção e consistência. Vamos colocar esses ensinamentos em prática e observar as transformações que podem surgir através disso daí. E dá para aplicar os ensinamentos deste capítulo na sua vida? Sim! Comece integrando pequenas práticas diárias de visualização positiva. Dedique alguns minutos todas as manhãs e todas as noites para visualizar sua vida como que você deseja que ela seja, reforçando a crença de que sua saúde, a sua prosperidade, o seu bem-estar já são realidades. Use afirmações poderosas que reafirmem seu estado desejado como eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou feliz. Isso ajudará a reprogramar seu subconsciente para aceitar essas verdades e manifestá-las em sua vida. Bem, maravilhosos! Ao explorarmos os relatos bíblicos e as práticas de cura dos tempos antigos, nós temos aí um padrão claro, a fé inabalável tem o poder de transformar. Lembrem-se de que cada pensamento e cada palavra que vocês escolhem tem o poder de moldar a sua realidade. Portanto, cultivem pensamentos positivos e mantenham sua fé. O poder do subconsciente é uma ferramenta extraordinária que, quando ela é alinhada com crenças positivas e expectativas claras, pode realizar verdadeiros milagres em suas vidas. Agradeço vocês por terem chegado comigo. até aqui e continuaremos então este capítulo no próximo vídeo. Muito obrigada. e continuaremos Tchau. A CIDADE NO BRASIL